Quem é o seu cliente ideal? É uma mulher, o nome dela é Paula, 38 anos. Paula, 38 anos. Casada, tem uma filha de 6 anos e meio, trabalha numa multinacional, tem um cargo de gerente comercial, um cargo alto. Costuma viajar para fora do país, em férias com a família. É uma mulher, casada, gosta dessa coisa de conhecer novas culturas, gosta de conhecimento, de estar agregando conhecimento sempre. Legal. E, acho que é isso. Legal, ok, entendi quem é o seu cliente ideal. E por que ela vai escolher você? O que você tem de diferente, de diferencial? e não escolher uma outra escola de dança? Na verdade, o foco, ela é meu público ideal, mas o foco são as crianças. Ah, são as crianças? É. Tá bom. Na verdade, ela seria a compradora por conta da filha. Entendi, tá bom. Por que ela escolheria colocar a filha dela na sua escola e não numa outra escola? Hoje, na escola, a gente tem um diferencial, que é o balé bilingüe, que é uma aula de balé em inglês para as crianças. Interessante. E, numa aula de balé, se fala muito? Sim. Sim? Sim, eu não entendo mesmo. Estou falando uma pergunta de leigo total. Sim, com as crianças, sim. Porque a gente trabalha numa questão historiada. As aulas infantis, elas não são técnicas. A gente trabalha com histórias. Então, dentro da história, elas vão aprendendo os passos de balé. E, enfim, a gente acaba trazendo coisas, elementos, que as crianças também precisam falar com a gente, interagir. Então, se a gente vai fazer alguma coisa que a gente precise de uma cor dentro da história, a gente vai perguntar para a criança, e a criança vai trazer esse elemento de cores. Entendi. Mas, então, você tem que ter alunas que já falem inglês, minimamente. Não é uma escola de inglês. Não. Não? Não, porque a gente adapta conforme a turma. Então, pode começar do zero. E, na verdade, a ideia é que a criança fale o inglês. O inglês não é o fim, é o meio. O fim é aprender o balé. Mas é o meio pelo qual ela vai aprender, é utilizando a língua. Entendi. Porque, quando você fala isso, a primeira coisa que me vem à cabeça são as escolas americanas. Que a pessoa aprende, tem lá uma escola, só que é tudo em inglês. Então, quer dizer, é como se fosse uma escola americana, só que, na verdade, é uma escola de balé. É como se fosse uma escola de balé nos Estados Unidos. Sim. Entendi. E aí você consegue pegar mesmo crianças que não saibam inglês. Sim, porque a gente, justamente, a gente adapta a turma. Então, no começo, é muito misturado. A L1, português, no caso, com o inglês é misturado o tempo todo. Conforme o tempo que elas vão entendendo algumas coisas. Ou, se a turma, por exemplo, já vem de uma escola que é bilingue, eu tenho turmas de crianças que já vêm de escolas bilingues. Aí, sim, a gente tenta o tempo inteiro estar falando inglês. Mesmo que a criança não responda em inglês. Ela pode interagir como ela quiser. Tá bom. Então, o teu diferencial é uma escola de balé bilingue. Isso. E existem outras escolas de balé bilingue? Não que eu saiba. Tá. Já fiz pesquisas e não... Legal. Se você pesquisar bem e você descobrir que não tem, você pode trazer para você o Primeira e Única, que é um posicionamento muito poderoso. É, foi o que eu escrevi aqui. Primeira e Única é muito poderoso. E talvez você não seja a Única por muito tempo. Porque alguém vai ver e fala assim, cara, isso é um posicionamento bom, vou adotar também para mim. Mas você vai continuar sendo a Primeira. Então, isso é muito legal. Uma outra coisa que você pode adotar muito é uma... Acho que a Primeira e Única é melhor mesmo. Foi uma coisa de maior, mas não é legal. Primeira e Única é o melhor. Bom, excelente. E para um público super específico. Não é qualquer um. Na verdade, é quem quer colocar a criança para fazer balé. Sim. Então, essa é a maior limitação. A ideia é expandir isso e colocar nos outros estilos de dança. Mas eu não tenho professores que são bilíngues nos outros estilos. Então, por enquanto, o método está só no balé clássico, que sou eu que estou à frente e consigo colocar isso em prática. Entendi. E como é que você pega o público daquelas mães que nunca pensaram em colocar o filho num balé? Ou a filha no balé? Como é que você pega esse público? É muito difícil. Porque, na verdade, não pensar no filho, mas ela acaba pensando num sonho dela. Muitas das mães que eu tenho ali é um sonho de infância que queria ter feito. Ou que está vendo um potencial na filha. Isso normalmente é o que acontece. O que o balé traz para uma criança em termos de benefícios? Postura. E a postura traz o que para a vida dela? Autoconfiança. Legal. Autoconfiança. O que mais? O que o balé traz para a vida de uma criança? Disciplina. Disciplina. Legal. O que mais? Eu diria que traz graciosidade. Sim. Eu imagino a leveza, legal, alguma coisa parecida com isso, com força. Sim. Quer dizer, é fazer parecer que nem está fazendo esforço nenhum. Exatamente. Mas disciplina, autoconfiança e graciosidade são três elementos que muitas mães gostariam nas filhas. Consciência corporal. Autoestima, autoestima, legal. Sim, várias coisas. Então, olha só que interessante. Você vai pegar os 90%, quer dizer, o restante do público que nunca pensou em colocar a filha no balé, não vendendo balé, mas vendendo uma oportunidade para que a criança dela tenha mais autoestima, tenha mais graciosidade, tenha mais disciplina. E talvez não necessariamente nessa ordem. É aí que você vende o balé. É isso que eu estou falando com vender para quem nunca pensou naquilo. Porque se você só vende para pessoas que estão procurando escola de balé em São Paulo, você está pegando 1% do público. Mas quando você vai para como fazer com que a sua filha tenha mais disciplina e tenha mais força, e tenha mais força de vontade, tenha mais autoconfiança, e isso vai ter um monte de consequências positivas na vida dela, aí você está vendendo para quem nunca pensou em colocar a filha no balé, e não só para aquelas que tinham um sonho de infância, mas aquelas que querem mais disciplina. E aí eu consigo atingir, inclusive, que é um objetivo, mães, pais que tenham meninos, nesse caso. Sim, exatamente. Menino, eu acho que tem a objeção do preconceito. Ainda tem, muito. Sim, sim, sim. Mas de repente, trazendo com essa questão da força, eu posso quebrar um pouco. É porque geralmente o pai que quer força e disciplina, coloca o menino numa luta. É o caminho assim, cara, vou colocar na luta. Por quê? Porque ali ele vai ganhar força e disciplina. E por causa do preconceito. Mas, para as mulheres, e principalmente essa mulher, essa mulher que é altamente empoderada, uma mulher que tem um cargo de chefia, ela tem que ter desenvolvido a autoconfiança dela, e existe uma chance de ela, a autoconfiança dela, e o aspecto alfa que ela tem, inibir a autoconfiança da filha. Ou a filha se espelha, ou a filha vai para o outro lado. E aí, quando ela inibe a autoconfiança da filha, ela tem autoconfiança, e ela não sabe como desenvolver isso na filha. Aquilo é dela, e ela coloca aquilo o tempo todo para fora. E aí, quando você mostra, e a disciplina também, e quando você mostra que ela, que é disciplinada, que é autoconfiante, que tem cargo de chefia, que lidera, ela pode desenvolver isso na filha, a partir do balé. Não a partir de uma escola, simplesmente, não a partir do que ela lê, mas a partir de uma atividade. E o balé traz essa atividade. E aí você pega os 90%. Você muda a sua comunicação. Para quem quer que a filha estude o balé, você fala, cara, o balé é bilingue. Beleza, diferencial. Mas, para o restante, o bilingue vai virar apenas um benefício a mais, porque o principal benefício é a disciplina, a autoconfiança e a autoestima. Ok? Faz sentido? Com certeza. Legal. Show. Palmas! Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora, dobresuiempresa.com.br. E lá, fale com um dos meus consultores, para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobresuiempresa.com.br. Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá. Dobresuiempresa.com.br.